As 4M É o bonde dos 4M Só relaxa Se não é mandar desanda, tacando fogo em sampa Contratando pro meu bonde só as particular Verificada a conta, então desce de costa Uma noite satisfatória eu vou proporcionar É modelo durante o dia e a noite também E o caco já deu papo, o cachê é dobrado Bolsa de lado com brilhante Louisville Balmain Chegou recente de Dubai com intercâmbio pago Foi uma terça de vitrine que nós tombou Antes do prapo principal, nós foi no Paris 6 Na marginal acelerando no flu do amor Na bala lobby que deixou o clima diferente Bem mais pra frente, bem mais à vontade A FD começa o sexo na hidromassagem Nós só mantém e dá cheque mate Ela não esconde-me olhando com maldade Se não é mandar desanda, tacando fogo em sampa Contratando pro meu bonde só as particular Verificada a conta, então desce de costa Uma noite satisfatória eu vou proporcionar Se não é mandar desanda, tacando fogo em sampa Contratando pro meu bonde só as particular Verificada a conta, então desce de costa Uma noite satisfatória eu vou proporcionar É modelo durante o dia e a noite também E o caco já deu papo, o cachê é dobrado Bolsa de lado com brilhante Louisville Balmain Chegou recente de Dubai com o intercâmbio Foi uma terça de vitrine que nós tombou Antes do prato principal, nós foi no Paris 6 Na marginal acelerando no flu do amor Na bala lobby que deixou o clima diferente Bem mais pra frente, bem mais à vontade A FD começa o sexo na hidromassagem Nós só mantém e dá cheque mate Ela não esconde-me olhando com maldade Se não é mandar desanda, tacando fogo em sampa Contratando pro meu bonde só as particular Verificada a conta, então desce de costa Uma noite satisfatória eu vou proporcionar Se não é mandar desanda, tacando fogo em sampa Contratando pro meu bonde só as particular Verificada a conta, então desce de costa Uma noite satisfatória eu vou proporcionar